Eita moçada, chica nos teclados, ao vivo Não faça isso não, viu galera? Faça que não é chica nos teclados Meus amigos me contaram, que ontem me encontraram Viva do caído no chão Perguntaram qual foi o motivo, desse meu desespero Dessa minha desilusão Com a cara cheia de cachaça, respondi foi uma desgraça Que comigo aconteceu Encontrei minha mulher, bebendo no cabaré Com um grande amigo meu Encontrei minha mulher, bebendo no cabaré Com um grande amigo meu E quando eu cheguei, na porta do bar Puxei minha arma e no cara atirei A mulher foi correndo, eu também matei E lá na prisão eu fiz essa canção Estou arrependido e te peço amigo, não faça isso não Eu matei os dois e dez anos depois de sair da prisão Faça como eu, chica nos teclados Chifre é pra cabeça e pra doer no coração Nada mais, vem comigo, vem contigo Ao vivo, chica nos teclados Sucesso! Meus amigos me contaram Que ontem me encontraram Viva do caído no chão Perguntaram qual foi o motivo, desse meu desespero Dessa minha desilusão Com a cara cheia de cachaça Respondi foi uma desgraça Que comigo aconteceu Encontrei minha mulher, bebendo no cabaré Com um grande amigo meu Encontrei minha mulher, bebendo no cabaré Com um grande amigo meu E quando eu cheguei Na porta do bar Puxei minha arma e no cara atirei A mulher foi correndo, eu também matei Eu cumpri minha pena lá na cadeia E lá na prisão eu fiz essa canção Estou arrependido e te peço, amigo Não faça isso, não Eu matei uns dois e dez anos Depois de eu sair da prisão Estou arrependido e te peço, amigo Não faça isso, não Eu matei uns dois e dez anos Depois de eu sair da prisão Que cão dos teclados ao vivo Pra que tentar fugir? Pra longe de mim, pra longe de mim Pra que tentar seguir em outra direção? Pra que deletar meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar do teu coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da despedida Eu sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O teu nome, amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Mas o amor que sinto Não dá pra fingir Mas o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Por isso eu te peço Só mais uma tese Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Pra que tentar fugir? Pra longe de mim, pra que tentar seguir em outra direção Pra que deletar meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar do teu coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri ainda sofro Toda vez que ouço, o teu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Mas o amor que sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, daqui perto de mim E não, não vou negar, não, não vou mentir Mas o amor que sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, daqui perto de mim Chicão dos teclados ao vivo Não apaguei as fotos e nem nossas mensagens Ainda tá recente, ainda tem saudade Pelo seu tom de voz você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda está tão distante do fim Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor de mais um tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é perca de tempo É Chicão dos teclados ao vivo Sucesso em todo o Brasil Não apaguei as fotos e nem nossas mensagens Ainda tá recente, ainda tem saudade Pelo seu tom de voz você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda está bem distante do fim Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor de mais um tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é perca de tempo Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor de mais um tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é perca de tempo Estou esticando os teclados Estou no Rio, gravando tudo Meu amigo Mário Rios Santander para o Brasil, para o mundo Eu não consigo mais viver sem você Ainda tenho tanto pra te dizer Que um dia Vai ser bem melhor Já fiz de tudo pra tentar entender Qual foi o erro Qual foi o erro que me fez se perder Mais um dia Vai ser bem melhor Sei que só você vai me completar No teu coração eu quero estar Juro que eu vou Te dar muito amor E vai ser bem melhor Assim só vence a falta que você faz Não deixaria nosso sonho pra trás Mais um dia Vai ser bem melhor Sei que só você vai me completar No teu coração eu quero estar Juro que eu vou Te dar muito amor E vai ser bem melhor E vai ser bem melhor Eu não consigo mais viver sem você Ainda tenho tanto pra te dizer Que um dia Vai ser bem melhor Já fiz de tudo pra tentar entender Qual foi o erro que me fez se perder Mais um dia Vai ser bem melhor Sei que só você vai me completar Sei que só você vai me completar No teu coração eu quero estar Juro que eu vou Te dar muito amor E vai ser bem melhor Mas se soubesse a falta que você faz Não deixaria nosso sonho pra trás Mas um dia Vai ser bem melhor Sei que só você vai me completar No teu coração eu quero estar Juro que eu vou Te dar muito amor E vai ser bem melhor Sei que só você vai me completar Mudou minha vida Meu modo de ser Até meu perfume Só lembra você Só lembra você Já não suporto A sua ausência A sua recusa A sua indiferença Já não suporto A sua ausência A sua indiferença A sua indiferença Foi você que mudou a minha vida Mexeu com minha estrutura E o meu modo de ser E hoje me deixa aqui no quarto Com essa foto 3x4 Fico pensando em você Foi você que mudou a minha vida Mexeu com minha estrutura E o meu modo de ser E hoje me deixa aqui no quarto Com essa foto 3x4 Fico pensando em você E hoje é quando eu amo a minha vida O meu modo de ser E não era capaz Mas vamos ver ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós eu soltei Eu e você Contra o mundo meu Enfrento tudo Se eu tiver você E a hora da gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a hora da gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Chicão dos teclados ao vivo Balomando o batidão É nóis Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas vamos ver ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós eu soltei Eu e você Eu e você Contra o mundo meu Enfrento tudo Se eu tiver você Em a hora da gente chegou E a hora da gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Coração sofrendo e eu e você Coração sofrendo e curando no alto Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Já cansei Já cansei de pagar pau Pra rapariga Mais uma vez aonde eu vim parar Sentado na mesa de um bar Coração doendo, curando no alto Agarrado com o meu celular Será que ela vai me ligar? Ao menos me mandar mensagem Como ela teve coragem De ser tão covarde Dessa vez Eu não vou lhe perdoar não Dessa vez Eu que não vou mais voltar Dessa vez Eu não vou lhe perdoar Dessa vez Eu que não vou mais voltar Safada, pilantra, bandida Dessa vez não vai ter recaída Dessa vez não vai ter recaída Safada, pilantra, bandida Dessa vez não vai ter recaída 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 Ao vivo Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância Amor à distância Dá muita saudade Sinto minha alma mudar de cidade Cova e me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, 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 vem Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem, 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 vem Se tu me ama Se tu me ama Se tu me ama mudar de cidade Cova e me ama Arruma a mala e vem se embora Vem comigo assim Pega o Anabari, vem, pega o Anabari, vem Vem se juntar com teu neném Pega o Anabari, vem, pega o Anabari, vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o anabar e vem, pega o anabar e vem Vem se juntar com teu neném Pega o anabar e vem, pega o anabar e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Ao vivo pra vocês! Você tá curtindo ouvir o Ciclano, Ciclano? Léo Bahia, o Pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação aí Alô, GECA, CDS, portal da divulgação oficial E felix da mídia divulgação Simbora, 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 simbora Meu amor, hoje estou aqui Pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão Senhorita 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 Meu pai Bora falar de amor Meu patrão E se ela vai eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e dá vitória Flavinho Tograve Divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você senhorita Me escuta por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Milhosa senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quatro canto do mundo Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é um não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita Da minha história de carência De fazer meu nunca mais É uma tua experiência Não me obrigue a voltar Na base da existência Chica pra você, senhor Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e dois e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu sigo te amo no lugar do céu Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é um não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita Arranque a minha roupa e dois e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto te amo no lugar do céu Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e dois e tal Ponto final É ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto te amo no lugar do céu Eita! Chica no seco, meu! Eita! Sucesso! É uma chance Pra gente se encontrar Oh-ah É uma porta pra nações De algum lugar Oh-ah Como um homem e mulher Se toca no lugar É uma força que eu Sei pariu É uma porta que entre nós Vai ter que abrir Oh-ah É uma vez que ninguém Vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Se desce ao levar Fica fácil viver É uma vez que você É uma vez que estou Só no trem tem que parar Eu tô na conta, amor Te esperando pra voltar Eu vou descer Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode me dar O amor Obrigado! É uma chance Da gente se encontrar É uma porta pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se toca no olhar É uma força que eu Separe É uma porta que um de nós Vai ter que abrir Ou vai É uma vez que ninguém Vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Se tens a levar E que é fácil viver Maís Vem, 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 vem É uma instanção Olha o trem tem que parar Eu tô na conta, amor Te esperando pra voltar Pra morrer Se Sem limites pra sonhar Pode um som Assim Que se pode me dar O amor Teresina Teresina Obrigado, Teresina Obrigado, Teresina Não Há, se eu puder Se fazer Voltar Voltar Os tempos De outrora Pra cantar E divertir E não Sofrer Como agora Felicidade É coisa passageira Que todos Que todos sentem Por alguns momentos Ficam com a gente Ficam com a gente Depois vai embora Deixando só Marca de sofrimento E as lembranças Das horas felizes Me acompanham Por onde estiver Ficou guardado No meu pensamento Na imagem Daquela Mulher Há, se eu puder Se fazer Voltar Os tempos De outrora Pra cantar E divertir E não Sofrer Como agora Há, se eu puder Se fazer Voltar Os tempos De outrora Pra cantar E divertir E não Sofrer Como agora Ficamos reclados ao vivo pra vocês Sucesso Tão tesoura Vida Os seus boletos E eu vou Pagar E sai desse Aluguel E vende Vem pra cá A minha casa tá pronta pra te receber De hoje em diante eu vou te proteger A minha ex vai soltar quando me ver com você Mas é apenas o troco que ela pagou pra ver Ela perdeu, perdeu Perdeu pra você, agora é nóis, é nóis É nóis o tio, bebê Ela perdeu, perdeu Perdeu pra você, agora é nóis É nóis, é nóis o tio, bebê We're my heart again, don't you do it again Yeah, I know that you know that we're all the friends We're my heart again, don't you do it again Yeah, I know that you know that we're all the friends E dá os seus boletos Que eu vou pagar E sai desse aluguel E vem de vez pra cá A minha casa tá pronta pra te receber De hoje em diante eu vou te proteger A minha ex vai soltar quando me ver com você Mas é apenas o troco que ela pagou pra ver Ela perdeu, perdeu Perdeu pra você, agora é nóis, é nóis É nóis o tio, bebê Ela perdeu, perdeu Perdeu pra você, agora é nóis, é nóis É nóis o tio, bebê Ela perdeu, perdeu Perdeu pra você, agora é nóis, é nóis É nóis o tio, bebê Ela perdeu, perdeu Perdeu pra você, agora é nóis, é nóis É nóis o tio, bebê Break my heart again, don't you start again Yeah, I know that you know that we're all the friends Break my heart again, don't you start again Yeah, I know that you know that we're all the friends